Seja bem-vindo ao canal, essa é a questão 28 da playlist de questões de raciocínio lógico da Banca Sebrasp. Eu sou o professor Tiago e ele te ajuda a resolver esta questão. Aqui eu vou direto à resolução da questão. É apresentado para você um tabuleiro 3x3 com as letras A, B e C. E ele fala que esse tabuleiro deve ser preenchido também com letras A, B e C, de modo que não fiquem letras iguais lado a lado, de forma adjacente. E ele quer saber se o quadrado cinza pode ser preenchido pela letra A, B ou C, ou qualquer uma delas no caso. Eu coloquei aqui três opções e vou colocar aqui o teste para fazer com a letra A, B e C sendo inserida nesse ponto do tabuleiro 3x3. Então, para a posição onde eu coloco a letra A, eu tenho a seguinte situação. Eu posso ter o B e o C aqui, você vai ver que não ficou ninguém lado a lado. Agora eu vou fazer nessa direção. Aqui seria, eu posso colocar o B e o C, também não vai ficar lado a lado. E aqui eu repito o A. Então, significa que a letra A é possível ser colocada no ponto cinza. Agora eu vou testar com a letra B. Então, testando com a letra B, eu vou encontrar a seguinte situação. Onde eu também não vou ter nenhuma repetição em lados adjacentes. Então, a letra B também é possível colocar no quadrado cinza. E com a letra C, você também pode fazer a mesma situação. Onde você preenche, vai por tentativa e erro aqui, se vai dar certo ou não. E você vai perceber aqui que dá certo colocar tanto a letra A quanto a B ou a C. No caso, a alternativa correta aqui será a letra E. Se você conhecer alguém que está estudando para concurso que seja da Banca Sebrasp, pode compartilhar esse vídeo, que com certeza essa playlist vai ajudar ele na hora da prova. Vejo você na próxima resolução. Vejo você na próxima.